O Vagner dominou, atacou, vai tentar o gol de fora da área, chutou forte no caso, atenção! Os reinos! Vagner, Vagner, notável, espetacular o gol do Vagner! Foi levando o tribunal e disparou o torpedo de perto esquerdo no canto direito, fazendo de forma notável, notável momento maior do futebol, mandando para o fundo do gol, um gol realmente espetacular, logo ao primeiro minuto da etapa complementar agora! Dois, 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 para o Cruzeiro, zero para o Grêmio, ganha, Mertão Romano! A cobrança rápida de escanteio, ele deu um tapa para o meio e soltou uma porrada! Ela desviou no tcheco e matou o goleiro Marcelo! Silvio, não é festa! Vagner, o da 10 sabe! Bola na rede, o que interessa, Cruzeiro, dois a zero!